Uma outra possibilidade que o Demozele prover para sua aplicação é fazer um tratamento especial para toda exceção que estiver anotada com Application Exception. Vamos ver aqui. Vamos criar um construtor e passar uma mensagem. No nosso caso, o erro na matrícula. Basta fazer isto para que o Demozele trate esta exceção e exiba na tela do usuário esta mensagem. Vamos testar aqui. Vamos iniciar o servidor. Vamos voltar aqui no browser e cadastrar uma determinada quantidade de alunos de tal forma que exceda aquele limite de 5 que nós definimos. Aqui cadastrar o aluno 1, aluno 2, 3, 4, 5 e aqui no sexto será excedido o limite. E excedido o limite será exibido aqui na tela aquela mensagem que nós colocamos na nossa exceção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.